Olá meu amigo, minha amiga, meu nome é Marcelino, na verdade eu já havia descartado essa hipótese de me tornar um baixista, porque eu nunca evoluí, mas a partir do momento que eu assisti um vídeo do Douglas, eu disse peraí, opa, eu acho que agora chegou a minha vez, chegou o meu momento, porque ele explica tão detalhadamente, com tanta precisão, com tanto profissionalismo, que a gente vê segurança, e meu irmão, foi a coisa melhor que eu fiz, eu tenho certeza disso, evoluí bastante, hoje eu não estou só na tônica, hoje eu sei sair da tônica, notas de passagem nós aprendemos, escala maior, menor, shapes, desde a posição, a postura de usar o contrabaixo, qual a postura certa, como usar a mão esquerda, mão direita, psicato, tudo isso que eu não sabia, o professor é muito bom, é um homem muito abençoado, cheio de sabedoria, sabe realmente o que está fazendo, o que está passando para a gente, com uma precisão incrível, então assim, a gente não tem do que reclamar desse curso, eu me desenvolvi, o ministério de louvor que eu toco na igreja, já percebe isso, eles ligam para mim, olha, vamos tocar hoje, vamos ensaiar, uma coisa que nunca havia acontecido antes, hoje eles têm prazer de tocar comigo, ver a minha evolução, hoje a gente sabe o que é um groove, e como fazer, como criar, a gente desmembra as notas, não fica só naquela nota ré, ou dó, a gente aprende a desmembrar, fazer o desmembramento das notas, e usar elas como passagem para outras notas, é incrível, o professor está sempre apto, ele está sempre atento a nossas chamadas, tirando todas as dúvidas, não deixa a gente com dúvida nenhuma, sempre pedindo, manda os seus vídeos, a gente manda os vídeos, na mesma hora, automaticamente, ele corrige os nossos erros, e deixando a gente ali com mais perfeição naquilo que a gente vai fazer, ele é muito sincero, ele não esconde o ouro, agradeço a Deus por estar no curso DM, agradeço a você, professor Douglas Meirelles, porque tem sido muito importante para a minha vida esse curso, muito importante mesmo, eu estou feliz, emocionado, porque eu sei que o que Deus está fazendo na minha vida através desse curso, todo dia uma novidade, todo dia uma novidade, uma melhor que a outra, e graças a Deus está dando tudo certo, e vai dar para você também, Deus abençoe, e um abraço a todos.